Que é assim ó Se alguém pudesse prever Um dia mais você estaria aqui Um dia mais você me faria sorrir Um dia mais pra ouvir você cantar Se alguém pudesse prever Talvez você não tivesse que partir Talvez o mundo te deixaria aqui E ninguém mais precisaria chorar Mas quem ia saber Que você ia sair e não ia voltar Que aquele palco ia ficar sem ninguém pra cantar Teste realidade Mas Deus deve saber Que você deu o seu melhor Cumpriu a sua sina Sua canção me alegra O coração me domina E o que temos pra hoje É saudade Mas quem ia saber Que você ia sair e não ia mais voltar Que aquele palco ia ficar sem ninguém pra cantar Triste realidade Triste realidade Mas Deus deve saber Que você deu o seu melhor Cumpriu a sua sina Suas canções Suas canções me alegram O coração me domina E o que temos pra hoje É saudade Que é assim Que é assim ó Se alguém pudesse prever Um dia mais Um dia mais você estaria aqui Um dia mais você estaria aqui Um dia mais você me faria sorrir Um dia mais pra ouvir você cantar Se alguém pudesse prever Se alguém pudesse prever Talvez você não tivesse que partir Talvez o mundo te deixaria aqui E ninguém mais precisaria chorar Mas quem ia saber Que você ia sair e não ia voltar Que aquele palco ia ficar sem ninguém pra cantar Triste realidade Mas Deus deve saber Que você deu o seu melhor Cumpriu a sua sina Sua canção me alegra O coração me domina E o que temos pra hoje É saudade Mas quem ia saber Que você ia sair e não ia mais voltar Que aquele palco ia ficar sem ninguém pra cantar